Bicho Marinho, lampejãozinho, já acordou, quem pode nem ficar tirando bicho de pé como empalha-noz. Para de extrair esses bichos dos seus pés, não gente, se achega é aquele ligeiro bala. Não gosto muito de se achegar não, mas tem que se achegar, eu se achego. Sabonete, tu tá muito sem bolsa, Sabonete. Tu deixa criar bicho nos dedos dos teus pés? Já sim, eu não deixo não, o bicho aparece sem meu consentimento.